A partir de que momento é que começaram a chamar o mestre de Mestre dos Mestres? Eu não me considero Mestre dos Mestres não, Mestre dos Mestres, Mestre para mim é Deus. Falar do Mestre Odilon Costa é falar um pouquinho da minha história, é uma referência para tantos outros ritmistas, não seria diferente para mim que passei a minha trajetória como ritmista dentro do Universo de Bateria, com a referência e próximo ao Odilon, trabalhando junto com o Odilon, tocando com o Mestre Odilon. Então, falar dele é uma alegria, é só reafirmar uma pessoa que transformou a história do Universo de Bateria com tantas criações como as convenções, as bossas em lugares diferentes do que antes convencionalmente era usado. Um homem que criou o corredor das baterias, muita gente às vezes nem sabe disso, foi o Mestre Odilon, que é aquele corredor para a direção de bateria que foi criado pelo Mestre Odilon. E é uma pessoa, como eu disse, que é uma referência para mim, onde eu aprendi muito, cresci como músico, como um ritmista e um grande amigo, uma pessoa que eu tenho orgulho mesmo de poder dizer que faz parte da minha vida, da minha história. Grande abraço, Mestre Odilon, obrigado por tudo. Eu queria que o Mestre contasse um bocadinho do seu percurso, que o Mestre começou no samba, mesmo lá atrás, quando é que entrou, como é que foi, que escolas é que passou, até chegar a Mestre. Olha, rapaz, eu quando era garoto, eu tinha assim uns 10, 11 anos, eu não podia ver televisão com um negócio de samba, porque eu ficava assim. Eu estava passando, tinha samba, eu me chamava a atenção. E eu fui gostando daquilo. Eu não tocava samba, meu. E meu pai saia no carnaval com uma burrinha que fazia, uma burrinha para brincar no carnaval, só isso, tocar e não tocava nada, meu pai. Aí eu voltei com um rapaz lá na ilha, que eu morava na ilha do governador, no Rio de Janeiro. Aí ele me levou o Didi, ele era ritmista da União da Ilha, aí ele me levou, eu falei, como é que faz para entrar lá na União da Ilha? Aí eu falei, vai lá. Pô, só que eu fui lá e não sabia tocar nada. Foi difícil pra caramba, entendeu? Aí tocar instrumento. Aí, pô, levei um tempo para aprender. E naquela época ninguém pegava na mão, dava aula, entendeu? Eu tinha que pegar. E eu fui pegando os instrumentos, fui, fui, daqui a pouco comecei a dominar. Só que eu botava ele em câmara lenta em casa, para ver o que tinha de fato naquela batida. Entendeu? Eu descobri que no tamborim tem que ter a marcação do surdo, chocalho. Tudo eu fui fazendo em casa devagar e descobri, né? Comecei a estudar, assim, estudar o instrumento. Entendeu? Comecei a gostar e fui aprendendo um atrás do outro. Aí aprendi com facilidade o restante. Depois que eu pego a mão, fica mais fácil os outros, né? Aí foi mole. Aí começamos a seguir. Atrás, uma das coisas mais fantásticas desse estilo até o momento, que é uma, que eu vou ver daqui a pouco, uma grande cultura. E a bateria tá entrando no boxe. Famosa bateria de mestre Odilon, que era o segundo chefe de bateria da ilha e que ficou o primeiro com a saída de mestre Paulon, que foi pra Grande Rio. Mestre Odilon, meus parabéns. É isso aí. Bateria compacta, segurando bem o desfile da escola. Mas parabéns, Odilon. Um abraço aí pra essa rapaziada. Daí a união da ilha fazendo um bonito desfile. Palavra aí do mestre Marçal.